Olá gente, estamos aqui hoje no servidor do Redstone, eu e o Lucas aqui do lado, né Lucas? Isso, fala pessoal, tudo bom? As gurias também estão aí na chamada, mas não estão aqui presentes, a Dinha e a Mi. Oi gente, tudo bem? E aí, Mi falando? Nós estamos trazendo esse vídeo para explicar algumas coisas que têm acontecido no Redstone nesses últimos dias. Muitos de vocês têm perguntado sobre as lives, o que está acontecendo, se vai ter live ou não, mas a gente queria falar algumas coisas, dar algumas satisfações para vocês em relação a todo o apoio que vocês sempre têm dado a essa série de Redstone. Pois é gente, e esse momento aqui a gente vai explicar um pouco isso. Mas acompanha o vídeo até o fim, porque é importante, tá? Antes de vocês também tomarem qualquer atitude, decisão, ou entenderem de alguma forma um pouco equivocada. Estarem perguntando mil coisas nos comentários. Assistam até o fim aqui, essa explicaçãozinha que vai ser bem rápida. Parte lá, Júnior. Assim como todos os servidores, o Redstone também tem seus problemas. Só que a gente nunca mostrou esse lado para vocês. Até porque, como a gente sempre comenta, problemas internos se resolvem dentro do servidor e não fora. Mas essa última semana as coisas fugiram do controle. Tudo isso veio à tona e, de uma forma, no nosso ponto de vista, muito erradas. A gente simplesmente perdeu todo o sistema democrático que a gente tinha e foram impostas novas regras. Pessoas chegaram e falaram, a partir de hoje vai funcionar dessa maneira. Quero vocês queiram ou não, simplesmente nos impuseram essas regras, passando por cima de qualquer democracia que existia aqui antes. Pessoas que estavam inativas, algumas delas, por um tempo. Que nem faziam vídeos, que não tinham colaborado com nada aqui dentro da segunda temporada. Segunda temporada. E claro que todo mundo ficou doido. Como assim chega um cara que praticamente não fez nada pelo Redstone nessa temporada e quer acabar com tudo que a gente fez? Todo mundo foi contra, todo mundo falou um monte de coisa no chat. Porém, para nossa surpresa, a gente sofreu uma repreensão quanto a isso. Eu tentei jogar no servidor, não consegui, falei com a atual administração, que hoje é o Wilson, e com a ajuda do Lenor, eles tentaram me ajudar. E sabe o que aconteceu com eles? Eles foram banidos do servidor. Para vocês terem uma ideia até onde vai o extremismo dessas pessoas, eles alteraram todas as senhas de acesso, tanto ao FTP, quanto ao console do Redstone. Eles fizeram um texto totalmente contraditório, onde eles disseram, a partir de agora, a gente está tirando todo o pessoal da atual administração, que foi eleito democraticamente por nós. E quem manda aqui, a partir de hoje, somos nós. Se vocês quiserem jogar no nosso servidor, vocês vão ter que seguir as regras que a gente vai criar agora. Agora, vocês vão ter que aceitar tudo. Acabou a democracia, agora quem manda aqui somos nós. Pois é. Gente, como jogar num servidor assim? O pessoal está tudo sem entender, e pior, a gente não pode nem questionar que a gente é repreendido por isso. Está todo mundo desanimado, está todo mundo desmotivado, está todo mundo sem entender, não satisfeito ainda, para vocês verem até onde vai a audácia das pessoas, o servidor ontem foi fechado. A gente estava preparando para fazer uma live para vocês, eu ia entrar no servidor, eu estava bloqueado, meu player não conseguia andar, só eu, todo mundo jogava, menos eu, e as pessoas que foram me ajudar foram banidas do servidor, e aí o servidor foi fechado por motivos de segurança. Segurança qual? Que segurança? Como esses caras que não fizeram nada pelo Redstone, nessa temporada, chegam aqui num golpe? Os caras fizeram um golpe. Os caras trocaram as senhas de tudo, destituíram a administração, que tinha sido eleita democraticamente, e disseram, a partir de agora, a gente que manda. Como a gente vai jogar num server desses, gente? Pois é. E isso não é só nosso. Todos os jogadores que estão participando dessa temporada, que estão fazendo todos os seus episódios, estão indignados com essa atitude imposta por eles. Porque eles estão simplesmente querendo acabar com tudo aquilo que a gente construiu nesses quatro meses. Tá todo mundo desmotivado, esperando alguma decisão, sem saber o que vai acontecer. Porque, imagina só, a gente tá jogando, vem um cara desse, não, vou fechar o servidor. Agora vocês vão ficar sem jogar. Tá? Da onde? Os caras se acham reis pra poder fazer tudo isso? Só porque há um tempo atrás foram os idealizadores de uma ideia, e depois disso abandonaram o servidor, e se não fosse pela atual administração, que tá cuidando disso tudo, não ia ter nada pra eles. E agora que eles viram que o canal tá crescendo, que os participantes todos estão fazendo uma bela série, que nós temos um belo servidor, os caras entram, nós vamos tirar isso tudo de vocês, e agora quem vai controlar em tudo somos nós. Não, né, gente? Não, não é assim que funciona. E só pra deixar claro, a gente não tá aqui nesse vídeo vindo lavar roupa suja, nós estamos vindo fazer esclarecimentos como uma maneira de respeitar os inscritos que a gente tem, já que vocês estão sempre nos apoiando, e principalmente apoiando essa série, porque a gente sabe o quanto vocês gostam do Whitestone. Então não é por falta de vontade nossa que nós não estamos gravando. Estão acontecendo problemas, nós não sabemos o que vai acontecer daqui pra frente, mas saibam que a gente tá sempre dando o nosso melhor pra tentar resolver essa situação, porque a gente não vai deixar vocês sem vídeo, a gente só pede um pouco de paciência, de compreensão e de apoio de vocês, pra gente esperar aí o que vai se definir, pra gente poder voltar e explicar então qual que vai ser o futuro dessa série. Exato. Se fosse pra lavar roupa suja, a gente teria falado de um monte de coisa que eu acho que não convém, e vocês não têm nem por que saber, porque é tão baixo, é tão podre tudo que foi feito, que é melhor nem se lembrar disso. A gente foi acusado de estar jogando numa panelinha, de só nós cinco tá jogando junto, de nunca ter jogado com nenhum outro dos membros, de não ter dado chance pro pessoal das antigas participar, pro pessoal das novas participar, gente, vocês não assistem nossos vídeos, a gente já foi na base de um monte de jogador levar presente no início da série, as nossas lives todas que a gente faz são abertas, a gente tem a participação da turma nova que tá jogando aqui, mas a turma antiga prefere não se misturar, e eles vêm botar a culpa em nós, dizendo que nós temos uma panelinha, os caras nunca nos aceitaram desde que a gente entrou, os caras tinham chat separado somente pra pessoas das antigas, e não nos incluiu nisso, e a gente faz a panela? Não, gente, não é assim que a coisa funciona, a gente sempre teve de braços abertos, a gente sempre chamou várias pessoas pra nossas lives, os caras não sabem nem o que estão falando, os caras estão se contradizendo em tudo, só que isso tudo desanima muito, a gente tá muito chateado, porque os caras estão nos acusando sem saber o que tá acontecendo dentro do servidor, os caras caíram de paraquedas, uma coisa que eles não participaram, e tão querendo inventar coisas sobre nós, gente, isso não é verdade, vocês nos conhecem, vocês sabem do nosso trabalho aqui dentro do Woodstone? Vocês têm acompanhado, né? Vocês veem o trabalho todo que a gente faz aqui na nossa base, e vocês sabem o quanto nós trabalhamos sério, vocês conhecem o nosso caráter, vocês estão sempre aqui conosco, e sabem que a gente nunca teve intenção de prejudicar ninguém, que pelo contrário, nós sempre jogamos juntos, nós sempre fomos abertos a todos os membros, nós sempre fizemos live, convidamos o pessoal pra participar, o clima era de confraternização, era de amizade, era de colaboração, e simplesmente, da hora, de uma hora pra outra, tudo isso foi jogado no lixo. Sim, acho que dispensa explicações, né? Dispensa explicações, vocês conhecem a gente, vocês conhecem a série, vocês conhecem a maioria das pessoas que estavam jogando aqui com a gente, então, é só isso mesmo, a gente queria simplesmente pedir uma certa paciência pra vocês, e de certa forma, até uma, desculpa por não ter tido lives, ou vídeos esses dias, mas a gente pede só um tempinho, gente, uma pequena paciência, a gente vai resolver isso em breve, pra vocês, nada vai mudar, muito provavelmente nada vai mudar, vão ser mudanças internas, mas a gente precisa de um tempinho pra resolver, então, quando tudo estiver resolvido, a gente avisa vocês melhor, tá certo? Mas não se preocupem, a gente já tá cuidando de tudo, era pra ter tido uma reunião hoje, tamo gravando esse vídeo no sábado à tarde, marcaram uma reunião, nos deixaram 40 minutos esperando, e aí disseram, não, não vai ter mais reunião, porque a pessoa tá viajando e não pode participar, pô, então pra que marcar uma reunião? grande respeito que eles têm por nós, e grande vontade que eles estão tendo de querer resolver isso, porque os caras tão de palhaçada, só pode, gente, não dá pra entender essa postura que eles assumiram. Mas como a gente falou, não se preocupem, a gente já tá trabalhando sobre isso, a gente tá reunido o final de semana todo, e logo logo a gente vai trazer um outro vídeo, explicando melhor tudo que tá acontecendo, e qual foi a decisão tomada por nós. Exato. Eu sei que vocês sempre nos apoiaram, como a Mi falou, como o Lucas também disse, continuem nos apoiando, tudo que a gente tá fazendo, é pro bem de vocês. Mas a Dinha tinha comentado uma coisa muito importante antes, que ela disse que foi uma decisão muito difícil, que a gente tá tomando, mas possam ter certeza que tudo isso é pro bem de vocês. E a gente, tudo que a gente faz aqui no canal, tanto nós, quanto os Marmotas, e acredito que todos os outros participantes que estejam trabalhando pra crescer, o Jess que não pode estar presente, porque ele tá viajando, não se esqueçam, mas o Jess continua com a gente, então não se preocupem também quanto a isso. Tudo que a gente faz no canal é por vocês, porque vocês merecem tudo isso, vocês nos apoiam tanto, e vocês têm o direito de continuar com algo que vocês gostam tanto, e a gente tá batalhando por isso, não se preocupem, a gente só pede alguns dias pra vocês, pra gente poder definir tudo isso, e logo logo, tá tudo voltando a... Eu não vou dizer normalidade, porque normal não vai ficar, mas vai ficar muito melhor do que era antes, isso vocês podem ter certeza. Isso aí. Agradeço a todos que assistiram o vídeo, espero que vocês tenham entendido, e a gente conta sempre com o apoio de vocês. Agradeço aos meus amigos por estarem aqui junto comigo, não só os Marmotas que estão aqui no vídeo, mas tem muita gente junto com a gente que não estão participando aqui desse vídeo, mas vão estar no nosso lado. A gente tá aqui trabalhando em algo bem bacana, e não vai ser ninguém que vai destruir isso de uma hora pra outra, gente. Exato, pessoal. Obrigadão pelo apoio de verdade, esperem pelo vídeo das notícias ainda melhores, em breve ele virá. Obrigadão. Obrigada. Sim, as coisas não vão mudar, como a gente disse, não sendo ruim, eu só vou dar outro nome, mas as coisas vão continuar sim. Vocês vão continuar com uma bela série, porque nós temos uma base muito bacana pra mostrar pra vocês, e a gente vai terminar aquela base, não se preocupem com isso. Tá, gente, fiquem de olho que logo, logo, tem um outro vídeo definindo toda essa situação. Até mais. Até mais, galera. Obrigadão, e um abraço. Tchau. Tchau, gente. Beijo, beijo.